Ele é aqui novinho! Oi? Tá oi? Gente, eu não sei porque ele tá emburrado, ele veio aqui, eu perdi. Ai, caralho! Você não tem vergonha não? Hein? Tá bom, vou deixar. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você, linda ou linda, vai estar assistindo esse vídeo. Tudo bom com vocês? De hoje eu vim trazer um vídeo super leve, super calmo e relaxante pra esse canal, que é a indicação de 10 joguinhos, tá? Pra você baixar aí no seu celular, jogar, se desestressar. Sabe aquele dia? Eu sou estressada todo dia, né? Mas sabe aquele dia que você tá estressado, tá de saco cheio, só quer se desestressar, então? Não, esses joguinhos vão servir pra isso. Minha opinião, né, gente? Eu selecionei jogos de todos os estilos, tá? Jogos pra que meninos também possam jogar, que pessoas que são fofinhas também gostem, e que pessoas que também não são tão fofinhas gostem. Enfim, acho que ficou bem explicado. Espero que a nossa energia bate, vocês também gostam desse tipo de jogo, mas assim, tem jogos variados, tá, gente? Tem jogo fofinho, tem jogo de música, jogos satisfatórios, jogos pra relaxar, jogos com a dinâmica e visual bonita, que tem música. Ah, gente, vocês vão adorar esse vídeo, espero muito que vocês gostem. Deixa o like se você gostar desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal e comentem aqui se você já conhece algum desses aplicativos. Vou deixar todos os links, tanto do iPhone, tanto do iOS, tanto do Android, aqui embaixo no link da descrição. Então, se você já quiser baixar, for Android ou for iOS, já vai ter o link aqui, é só clicar e baixar e ser feliz. E é isso, bora pra esse vídeo, que eu tô ansiosa pra mostrar os joguinhos pra vocês. O comentário, meu telefone tá todo sem personalização, sem all paper, sem nada. Talvez aí, vou deixar no ar o próximo vídeo, algum dos próximos vídeos ainda, nesse mês, eu venha aqui personalizar o meu telefone novo com vocês. Porque pra quem não viu, eu comprei recentemente esse telefone, então assim, nem mexi nele, nem deixei ele bonitinho, nem coloquei um papel de parede, nem nada. Então, talvez eu venha personalizar esse telefone aqui com vocês aqui nesse canal. Então, já se inscrevam pra vocês não perderem esse vídeo. Então, vou aqui pra minha paixinha de aplicativos, eu deixei separadinho aqui, ó. Todos os joguinhos, eu não sei porque ficou estilo de vida, eu acho que ficou estilo de vida por causa de um aplicativo só. É, não ficou como games, né? Mas aí eu selecionei todos eles e o outro aqui, ó. Então, vamos começar por esse Super Slime, Super Slime Simulator. Esse daqui, eu acho que vocês já devem ter visto na internet, mas caso alguém não tenha visto ainda. Ele é muito satisfatório, gente. Você pode escolher o tipo de slime que você vai fazer, ó. Pra mim, foram liberados esses, né, porque eu já joguei um pouquinho, né? Tem, assim, já um dinheirinho aqui. Então, daí, ele é bem gostosinho, ó. Você escolhe a slime que você vai fazer. Ó. Coloca ela aqui dentro. Tem todo um barulhinho, ó. Bem gostosinho. Coloca a água. Coloca o ativador. E aí, mistura tudo, ó. E aí, já vai ficando nessa textura muito gostosa. Aí, eu vou escolher essa cor. Enfim, gente, a gente faz um slime nesse aplicativo. E depois você vem brincar com seus slimes. Eu achei, assim, ele um dos mais fiéis com a slime. Até no som e na textura. E aí, eu vou colocar, sei lá. Vamos ver aqui. Vou colocar umas... Umas bichinhas dessas, ó. Aí, você faz a sua slime. Depois, ela fica aqui numa biblioteca de slimes. Onde você vem brincar com as suas slimes. Então, deles, gente, como eu disse pra vocês. Foi o que eu mais achei, é... Que imita mesmo uma slime, ó. Que mexe com as coisinhas, com todas as mãos. E faz esse barulho, ó. O próximo aplicativo é o Citus. Eu não sei se é assim que se pronuncia, ó. Olha como se escreve. Citus, mesmo assim. E pra iPhone, é disponível o 2, só. Eu amo o Citus 1. Quando eu tinha um Galaxy, eu jogava o Citus 1. Nossa, eu era apaixonada pelas músicas deles. Mas essa daqui também é boa. Só que eu não conheço muito, né. Porque eu baixei aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu lembrei desse jogo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como que a interface dele é toda chique. Ele pede já desde o começo pra você usar um fone de ouvido, né. Pra ter uma experiência melhor. E eu amo as músicas desse joguinho, gente. Eu pulei aqui, mas vocês assistem aí. Quando vocês forem jogar. Olha aí, Citus. E esse aplicativo aqui é basicamente um joguinho onde você escolhe várias músicas e vai passando de nível. Como se fosse um Guitar Heroes. Ou não, só que diferente, né. Vou mostrar pra vocês essa música que eu já joguei. Ó. Vou aumentar o som, tá. Você tem que ir apertando as bolinhas de acordo com a barra que ela indica o ritmo da música, ó. Ó, perdi um. Todas as músicas, eu não sei se é em japonês, eu acho que é em japonês. Ou é em coreano. Vocês me perdoem, mas quem souber, deixa aqui nos comentários. Todas as músicas são nessa linguagem aqui, que eu não sei se é japonês ou é coreano. Eu vou deixar aqui na tela. E assim, pra quem não liga muito, eu gosto de ir no ritmo e jogando assim, eu acho maravilhoso. Agora, pra quem não gosta, infelizmente, todas as músicas são nessa linguagem. Mas o aplicativo é muito lindo, as cores, o ritmo, pra quem gosta de jogo de música, fica aí uma dica. Gente, o próximo jogo é esse daqui, ó. Não sei como que fala, me perdoem com o meu inglês. É mais ou menos, e essas palavras eu não sei. Gente, eu não sei, me perdoem o meu inglês. Mas é esse nomezinho aqui, ó. E ele é bem interessante, porém, ele é em inglês. Não consegui achar a versão dele em português, eu já olhei todas as configurações. A não ser que eu sou louca, né? Pode ser que em português eu não esteja sabendo. Mas eu não achei. Que é bom que já ajuda a aprender inglês, entendeu? Vem a palavra aqui, você tem que fazer o que ele tá pedindo aqui com as figuras que estão aqui embaixo. Fã é ventiladora, então daí você tem que vir com as figuras e montar um ventilador, olha só. E aí você vai passando dos níveis, entendeu? É bom que já aprende o inglês e você já se distrai, ó. Vamos pro próximo. Donuts, tá vendo? Tem dois desenhos aqui, nada a ver. Então como que eu vou formar um donut com isso? Você vai desmontando as coisas assim, ó. Eu acho que é isso daqui. Com isso, vamos supor. Olha lá. Eu acho que tem que virar, ó. Tem umas coisas que tem que girar, gente. Era só virar aqui esse trequinho e colocar no donut, tudo e pão. Vamos ver o próximo. Ó, light bulb. Eu acho que é lâmpada. Então daí a gente coloca aqui e pega a tampinha e faz uma lâmpada. É muito óbvio no começo, mas depois vai ficando difícil. Ó, hot ar balão. Eu acho que é balão de ar. Então daí a gente vai... Gira esse treco. E que parte que pode fazer embaixo? Acho que é isso daqui, ó lá. Tá vendo? Ah, eu achei bem divertido. Me distrai bastante. E já me ajuda a saber algumas coisas em inglês. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários pra mim saber. O próximo jogo é um jogo muito famoso aqui na internet, tá? Mas eu tinha que colocar ele na minha lista de jogos. Porque assim, eu sou apaixonada por esses jogos. Vocês não têm ideia. Eu já tinha, assim, um nível bem maior no meu outro telefone, né? Que é esse aqui que está gravando vocês. E agora eu baixei novamente pra mostrar que chama Claptocats. Gente, esse jogo aqui, pra quem não conhece, vocês vão ficar encantados. Eu não sei, mas eu fiquei. Jesus amado. Ó, ele começa assim. Quando ele começa o jogo, né? Quando começar, você vai escolher um gatinho. E daí ele vai ter um mini tutorial pra te mostrar como que faz as coisas. Mas basicamente é. Você tem um gatinho. E aí, ele rouba coisas. Isso mesmo, gente. Ele sai na rua pra roubar coisas. Pra colocar na casinha. Aí, por exemplo, a casinha aqui, ó. Coisa que eu já roubei. Que o meu gatinho roubou. Ele pegou esses coisinhas aqui. Esses negocinhos aqui, ó. Não, de futebol americano. Um pelinho. E aí, é bem legal. Porque cada hora que ele sai, ele traz uma coisa diferente. Olha só. Tá vendo aqui embaixo? Tá 0% no coração. Porque ele precisa de alguma coisa. Então, a gente vai recompensar ele. Vai dar uma comidinha. Aí, ele come a comidinha. Aí, vai aumentando a porcentagem, né? E só quando essa porcentagem estiver bastante mais alta, né? Que você consegue mandar ele pra rua pra ele buscar alguma coisa. Então, aqui. Vou careciar ele agora um pouquinho. E, nessa hora, gente. Faz um barulho tão bonitinho de ronrono de gato. Ai, meu Deus. Eu não tô preparada pra ir. Enfim. Ah, lá. Ficou 82%. Agora, a gente vai mandar ele lá. Ó. Mandar para fora. E aí, ele sai. Tá vendo aqui? 42 segundos. Ele vai buscar alguma coisa lá fora. E, enquanto ele vai buscar alguma coisa lá fora, a gente pode ficar jogando algum desses joguinhos. Que também são muito desestressantes, ó. Esse aqui é de ficar clicando nas patinhas. E ganhando dinheiro também. Porque aqui vem umas dinheirinhas. Ó. Vou mostrar os outros joguinhos pra vocês. Esse daqui, de estourar balão, eu acho muito... Muito viciante. Olha só. Vem os balõezinhos. E daí, aparece uma patinha de gato e você vai estourando. Olha que fofo. Aí, você fica aqui estourando os balão. Isso aqui é pra hora que você estiver estressado. Você vem aqui estourar balão, tudo bom? E assim vai. Ó. O gatinho já chegou. Vamos lá ver o que ele trouxe. Trouxe, ó. Olha lá. Ele trouxe um rato. E vai guardar esse rato morto lá em cima da geladeira. Meu Deus do céu. Aí, aqui, ó. E também, ó. Ela tá falando que eu tenho dinheiro pra comprar, mas eu não quero gastar agora. Ah, vamos comprar alguma coisinha? Gente, achei muito fofinho esse gatinho aqui, ó. De chapéu. Vou comprar um pra ele. E é isso, gente. Meu objetivo, olha só, ele roubou até só a lanterninha aqui. Coisa mais fofa. Meu objetivo é encher de coisa aqui, tá? Porque eu não sou obrigada. Então, assim, quando eu tô estressada, quando eu quero me acalmar, eu venho aqui. Porque é muito bonitinho o jogo, o desenho do jogo. Eu não sei vocês, mas eu achei muito fofinho. E também é uma surpresa todo jogo, né? Toda hora ele traz uma coisinha diferente. Eu achei muito fofinho. E o próximo jogo é esse daqui, ó. O Zenkoi 2. O Zenkoi 1 também é bom. E eu acho que os dois têm disponíveis tanto pra Android quanto pra o sistema iOS, tá? Gente, esse joguinho aqui, enquanto ele carrega, ele é muito gostosinho. Por quê? É basicamente um peixinho, né? Quando começa o jogo, dois peixes fecundam, né? Um óvulo lá. E daí sai um peixinho, que é você. Olha só como que é muito... O som é muito gostoso, olha. Eu achei o gráfico muito gostoso, ó. Basicamente, você tem que guiar o peixinho pra ir comendo as coisinhas que tem aqui. E aí, pra formar um óvulo e fazer peixinhos novos. Ou pra ele ir crescendo, né? Essa bolinha aqui embaixo, tão vendo? Você clica nela aqui. E aqui mostra, ó. Tem que caçar as presas pra converter elas em gemas. E ativando... Aí ative o símbolo e amplia a lagoa. Então, assim, você tem que fazer várias gemas. E lá tem um símbolo que eu vou mostrar agora e é pra vocês. Chegando nele, vai expandindo a lagoa. Pra você ir comendo mais e achando outros peixes. Eu, no caso, não sei se o meu é macho ou é fêmea. Mas eu já achei uma peixona esses dias aqui. Uma vermelhinha, coisa mais linda. E a gente fez um filho, gente. Tudo bom? Olha só. Pra fabricar uma gema dessa daqui, Eu preciso de 10 coisinhas dessa daqui que parece um coronavírus. Mais essa daqui, ó. Que parece um vírus, sei lá. E 5 desse daqui, né? E aí pra fazer esse tipo de gema aqui, Preciso de 13 e assim por diante. Ou preciso de 4 e assim por diante, ó. Então eu fabrico um dessa, fabrico um dessa e ativa lá, ó. Aí quando ativa assim, ó. Você tem que procurar um negocinho pra ativar a lagoa. Vamos procurar na onde que ele está, porque eu não lembro. Acho que é aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha lá. Cheguei no símbolo. Daí vai ampliar a minha lagoa maior. Pra ir buscar mais pessoas. E mais comes e bebes. E tudo mais. Olha lá que lindo. Gente, eu acho ele muito lindo, esse jogo. Que lindo que eu virei, gente. Ai, agora continua. Acordar, ó. Ai, agora eu sou assim. Olha, gente. Olha. Que lindo. Parece que eu tô num... Numa galáxia. Vocês tão conseguindo entender do que eu tô falando. Eu quero ver foto do dragão de vocês, hein, gente. Vocês vão postar foto do dragão de vocês no Instagram e me marcar? Acho que sim, né? Gente, o próximo jogo que eu vou mostrar aqui é esse daqui de descascar. Ele é muito legal porque ele é basicamente pra você descascar as frutas. Esse daqui eu joguei muito na minha época de faculdade. Porque eu ficava muito estressada. E aí, quando eu me estressava, eu vinha descascar as frutas aqui. E é muito legal porque enquanto você tá descascando, não vai dar pra vocês verem. Mas fica tremendo o celular, essa vibração. Muito legal, ó. Você tem que descascar tudo. Eu provo que você ia passando dos níveis. Eu sabia aí. Consegui descascar tudo. Olha lá. Aí você vai descascando as coisas. Tem umas coisas nada a ver com que ele vai aparecendo. Pelo menos no outro jogo que eu tava jogando, né? Tem esse aqui que eu baixei de novo. Tinha, assim, sei lá, pra descascar chocolate com faca, sabe? Umas coisas meio nada a ver. Mas mesmo assim é bem satisfatório. E, gente, o legal é que ele não tem muito anúncio. Então, assim, não me irrita, né? Não sei vocês, mas eu fico muito irritada quando eu tô jogando um jogo e aparece anúncio. Gente, o próximo aplicativo é esse aqui, ó. Teaser... Não sei se é assim que se fala, nem que se pronuncia. Perdoe meu inglês. Mas esse aplicativo aqui é muito gostoso. Porque ele tem várias coisas. Tem outras coisas aqui pra você fazer. Essa parte aqui do ASMR, que é o mais legal, ó. Você coloca um fone de ouvido e vamos escutar. Quer ver, ó. Tem o plástico bolha dele. É muito legal o plástico bolha. Eu não sei se vocês gostam, né? Mas olha só. Olha, gente, ó. Olha, gente, ó. Pelo porquinho da Índia, ó. Gente, ó. E, gente, a única parte ruim desse aplicativo é que toda vez que você vai abrir algum desses daqui que tem aqui embaixo, mesmo que você tiver baixado, você tem que assistir obrigatoriamente um anúncio. Então, essa é a parte chata. Vamos ver o gelo. Gente, esse aplicativo aqui, o legal dele é o sons. Eu acho mais legal o sons e o vibro que ele faz no celular do que a qualidade do gráfico mesmo, ó. Porque, ó, isso aqui não parece que eu tô mexendo na água. Parece que eu tô mexendo no slime, tá vendo? Ai, Jesus. Mas o barulho é bem gostosinho, escudo. Então, nesse daqui, gente, eu indico pra vocês mais pra quem gosta de áudio, porque os áudios dele são muito bons. A coisinha mais chata é que você vai precisar ligar a sua internet pra poder carregar as coisas e assistir um anúncio pra abrir cada um. Só isso. Mas aí depois você pode fazer com a internet desligada e não precisa ver anúncio. Quer ver? Porque, ó, vamos supor aqui, eu vou desligar a internet. Olha lá. Desliguei. E vou entrar aqui nos que eu já baixei, ó. Ele vai entrar normal. Quer ver? Olha lá, sem conexão com a internet. Ó. Papel eu já baixei. Esse também já tinha baixado. É, olha lá, a água, ó. Depois que você baixa uma vez, você pode usar sem internet. Pelo menos isso, né, gente? Para o próximo aplicativo. Próximo aplicativo é esse aqui, My Oasis, tá vendo? Eu não entendi muito ele ainda, mas ele é muito gostoso de ouvir os sons, de tocar as musiquinhas de acordo com o negocinho lá que pede pra você tocar. Ele aparece várias mensagens, bem bonitinhas. O som dele é bem legal. Olha lá, bônus por descanso. Enquanto você estivesse ao gente, foram reunidos muitos corações do seu oasis. Olha lá, o tanto de coração. E aí... Ele basicamente tem esse lugar que é o seu oasis, ó. Quando eu abri o jogo, né, que eu baixei novamente pra vocês verem como que é, quando eu abri o jogo ele não tinha nada. E agora ele tem já esses pés de coqueiro, a raposinha, e fica tocando essa música linda. E olha só, as árvores conversam, ó. Fica junto, ó. Aí ganha corações, você dá like assim, ó. Dá coraçõezinhos e vai aumentando os seus coraçõezinhos aqui em cima. E é basicamente isso. Você tem que ir passando de níveis assim, ouvindo as musiquinhas. Ó, a vida é muito curta pra se preocupar com as coisas pequenas. Direto aparecem essas mensagens, bem bonitinhas, ó. Acertei. Tem horas que vem essas musiquinhas e eu não decorei ainda essas notinhas aqui. Bem parecido com esse, tem um outro que eu tinha baixado também, que eu vou deixar o nome aqui na tela pra quem gostou desse estilo, que é no Aquário. Coisa mais linda também. Vamos para o próximo. O próximo aplicativo já dá o nome, né, gente? Ó, Anti-Stress. Esse Anti-Stress Games não precisa de internet, gente. E também não tem anúncio, é maravilhoso. Se tiver um, aparecer um anúncio aqui é bem pouquinho, mas eu também já desliguei a internet, porque eu gosto de usar tudo sem internet. Só liga a internet pros que realmente precisam. Ele tem várias coisas dentro dele aqui pra você se desestressar. Por exemplo, se você se desestressa apertando o botão, você aperta aqui e fica apertando o botão, ó. Aí aqui, o que eu gosto daqui também são os plásticos bolhos, ó. Esse daqui, pra quem gosta de fogo de artifício, é legal, ó. Se você fica muito feliz com fogo de artifício e não fica mais estressado com esse som, é ótimo. Mas pra quem se estressa, né, ó. Esse daqui é um dos meus favoritos. Olha isso, gente. Olha só o barulho. Você joga as bolinhas e vai, olha, meu Deus do céu. Corta a grama, tá? Vamos cortar a graminha. E a grama é infinita, tá, gente? Se você reclama de trabalho na sua casa, vem se desestressar trabalhando aqui no aplicativo. Deixa eu ver mais outros aqui. Tem slime também. Tem esse aqui de quebrar prato. Bem legal pra quem tiver estressado. Ó, acabou de brigar com a namorada. Quer estressar. Mas é isso, gente. Aqui tem várias opções pra você se desestressar, tá? E ficar bem relaxado. E o último aplicativo dessa seleção que eu fiz pra vocês, que é o Soap Coutinho. Soap Coutinho. É nada mais, nada menos que você pegar e cortar o sabonete. Mas é basicamente isso. Você vai cortar o sabonete assim, ó. E joga fora. E corta. E joga. Eu não sei pra vocês se vocês acham isso satisfatório, mas eu acho muito satisfatório. Gente, aliás, tem um monte de aplicativos, né? Que já estão com esses anúncios aqui. Adorei. Fica passando bem pequenininho aqui, ó. Só se você quiser, você clica. Não precisa ocupar a tela inteira. Adorei essa atualização. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Prestem atenção na data desse vídeo. Eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Olhem a data do vídeo. Às vezes até nem existe mais o jogo, entendeu? Não se esqueça de deixar o like, que eu sei que você não deu no começo do vídeo. Assista esses vídeos que estão passando aqui na tela. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!